Música Francisco, nós somos da Emater, nós estamos trabalhando com essa tecnologia, que é a tecnologia de drone, nós usamos esse drone, que é um drone suíço, de tecnologia suíça, ele é um robozão, é praticamente autônomo, ele faz voo automatizado e também faz pouso automático, então ele é controlado, ele tem até controle remoto, mas a gente não usa, porque a gente usa ele automático e a gente faz a programação dele nesse computador, naquele notebook que vocês estão vendo lá, a gente consegue colocar o notebook, toda a área de alvo que a gente vai mapear e vai determinar somente o local de pouso, então a gente determina o local de pouso, onde que ele pode pousar e é só isso, ele arremessa ele, dessa forma aqui, que vocês estão vendo aqui, ele é lançado dessa forma aqui, a 45 graus, aciona o motor e lança dessa forma, e depois ele faz o trabalho praticamente sozinho. Ele tem uma câmera, um sensor multispectral, que são cinco, na verdade são cinco sensores, então cada foto dele, ele tira cinco fotos, então por exemplo, ele chega em áreas que nem uma área como aquela ali, que ela tem praticamente 200 hectares total, você consegue fazer em uma hora de voo e ter 1.500 fotos praticamente feitas naquela área ali. Esse sensor espectral, que a gente chama de multispectral, na verdade, ele tira fotos, imagens na parte do invisível. Eu estava explicando aqui anteriormente, me perguntaram, a gente enxerga o visível, que é o verde, o vermelho e o azul, e dessas três cores a gente enxerga todas as cores do espectro, desde o rosa até o amarelo, então a gente consegue identificar essas coisas. Esse sensor aqui, ele pega o invisível, que é uma reflexão acima do visível. Então ele pega e transforma isso em informação. Essa informação, a gente chama de, o que é a mais conhecida, é o NDVI. E ele verifica, ele lê a clorofila da planta, então ele lê a reflexão, a reflectância da clorofila da planta, do café, aqui, mas pode ser qualquer planta, e verifica se ela está saudável ou se ela está estressada. E dá um valor para cada tipo de estresse. Com esse valor a gente consegue trabalhar com a agricultura de precisão, que a gente chama. Que é basicamente essa leitura que ele faz do espectro, do talhão de café. Então, aqui vocês estão vendo, onde está mais verde aqui, são plantas mais saudáveis, e onde você tem essas áreas vermelhas ou alaranjadas, você já tem plantas estressadas por algum motivo. Aí, dependendo da época do ano que você está fazendo essa captura de imagens, você consegue determinar se essa planta está doente, por algum patógeno, ou se ela está com um ataque de plaga, ou realmente é só uma adubação que foi mal feita. Então, você pode corrigir essa adubação e melhorar essa adubação, e fazendo por taxa, o que a gente chama de taxa variável. Essas plantas que já estão saudáveis aqui, no caso aqui, por exemplo, de uma adubação, você não iria adubar mais. Então, você precisa jogar mais nitrogênio nela, você não precisa colocar mais adubo, porque elas já estão saudáveis. Ou seja, elas já comeram tudo que tinha que comer. Por que você vai dar mais comida para elas? Então, você simplesmente só aduba aquelas plantas que estão em alguma deficiência. Bom, ele gera também a parte topográfica, onde a gente pode identificar áreas de melhor disposição dos plantios, novos, ou naquela área você vai mecanizar, você pode alocar caixas de infiltração, você pode fazer disposição de carreadores, então você consegue trabalhar. E ele cria esse mosaico, não sei se está todo mundo vendo aqui, é um mosaico em três dimensões da propriedade que foi feito. Então, com esse mosaico em três dimensões, que é três dimensões mesmo, altitude, longitude e latitude. Então, você consegue isso por pixel, o que a gente chama de pixel, é a menor fração dessa imagem. Essa menor fração da imagem, ela tem uma reflectância, uma quantidade de luz, que vai refletir verde, amarelo, várias cores, e você tem cada um desses aí um valor que a gente calcula de altitude. Por isso que ele consegue dar em três dimensões e você consegue localizar melhor uma carreadora, uma lagoa de infiltração, ou mesmo fazer simplesmente a disposição do seu plantio, da alinhamento daquele seu plantio mecanizado, que a gente trabalha com a agricultura de precisão. Bom, essa solução precisa desse software, que é o software de tratamento de imagem. Esse software aqui é que faz o grande milagre de juntar essas mil fotos, ou duas mil fotos, dependendo do tamanho do voo, que você faça, nesses mosaicos digitais em três dimensões. Você tem uma pergunta? O que o estresse faz com a planta, se a planta estiver estressada? A planta estressada, ela pode ter, no caso que ele faz a leitura do estresse de planta, a planta pode estar com alguma doença, ou com alguma falta de adubação, algum problema nutricional, ou com alguma praga. Isso estressa. Ou seja, ele muda a clorofila dessa planta. Então, ele mudando a clorofila da planta, esse sensor consegue ver isso aí. Descensa e hídrico? Também. Então, por exemplo, você pode calcular até a produtividade e irrigação. Você também consegue através desse sensor multispectral. Você consegue enxergar isso dentro da planta, que não é visível a olho nu. Você vai olhar para a planta, você pode chegar em uma plantação de café, olhar para ela e falar, nossa, a plantação está bonita. Quando você passa o drone com esse sensor aqui, você consegue ver que algumas plantas não estão tão saudáveis quanto deveriam estar. Então, por exemplo, essa aqui é uma área que o Chico está verificando aqui, que ele recomendaria para o produtor, no caso, nós voamos aqui em janeiro. Então, nessas áreas onde tem mais vermelho, mais alaranjado, ele teria que fazer, continuar a terceira adubação de nitrogenado. É, mas nessas áreas onde tem mais vermelho, ele já economizaria adubo, ele não precisaria jogar. Porque ele estaria jogando adubo numa planta que já está adubada. Com isso, o produtor consegue economizar de 30% a 40% de economia no uso de insumo. Isso reflete no custo de produção diretamente. Por isso que a agricultura de precisão, hoje, ela está sendo ampliada e está chegando. É uma realidade em milho, soja e cana é uma realidade absurda. Hoje, se encontrar um drone desse aqui na cana é fácil de ver. Você consegue ver isso aí facilmente. Mas, assim, no café nós somos os pioneiros. Através do Certificamina, do trabalho da Emater, nós estamos sendo pioneiros para começar a trabalhar com café nessa área, em grandes áreas. Porque, na verdade, assim, não é pioneiro porque nunca usava. Sempre usou a imagem de multispectral, a Ufla usa. Só que usavam câmeras muito maiores, com outra tecnologia. Mas, nessa tecnologia drone, nós somos hoje pioneiros para trabalhar com café para tentar chegar nesse resultado de agricultura de precisão. Qual que é o custo? O senhor Pérez, eu tenho uma lavourinha de 10 mil pé de café. Estou pequeno por isso, o cliente da Emater. Quanto o senhor me cobra para o senhor fazer isso para mim? Fazer uma planilha de adubação para mim, para o ano inteiro, de recuperação da lavoura? Então, nós não temos esse preço hoje, sabe? Não temos porque, na verdade, esse drone, hoje, a nível de pequenos produtores, ele até não é economicamente viável, né? Isso hoje está realmente na mão de grandes produtores. Não que a solução possa chegar a pequenos produtores, que a gente está com algumas conversas com o Ministério de Agricultura, para que o Ministério de Agricultura financie a Emater, eles vão pagar a Emater e a gente prestar esse serviço de graça para o produtor. Só que é o seguinte, nós estamos focando hoje dentro do Certifica Minas, né? Que o Chico é Certifica Minas, então a gente hoje, as propriedades certificadas que podem receber, mesmo que sejam grandes ou pequenas, tanto faz. De graça? De graça. Se a gente conseguir o convênio com o Ministério de Agricultura. Não, quem é Certifica Minas hoje, já fizemos alguns. Não, fizemos alguns. De graça. Mas assim, para aumentar esse contexto? Para a gente, porque é o seguinte, o custo dele hoje é R$ 45,00 por hectare mapeado, né? Então, dependendo do tamanho da lavoura, vai dar aqui, por exemplo, uns 100 hectares igual a esse aqui, 200 hectares, você gastaria em torno de R$ 9.000 para fazer esse trabalho, né? E mais R$ 2.500, que é a diária do uso do drone. Então, isso aí é o preço comercial hoje, que é o que eles estão cobrando comercialmente. Mas a Emater, praticamente, a gente não tem esses preços, porque a gente não trabalhou, a gente começou a trabalhar com esse drone em dezembro de 2017. Essa tecnologia, até essa multispectral aqui, que vocês estão vendo aqui, ela é de última geração. Ela foi lançada em 2017. Então, ela foi lançada praticamente em junho ou julho, comercialmente, e nós adquirimos ela praticamente em dezembro. Então, é uma tecnologia totalmente nova. Então, essa parte de NDVI, né? Que é que dá, realmente, a saúde da lavoura, hoje só a gente consegue fazer, né? Então, a gente não sabe nem quanto custaria esse tipo de serviço. O que a gente está tentando fazer é um convênio com o Ministério da Agricultura, que eles têm um departamento lá de Agricultura de Precisão, e eles querem financiar a Emater para prestar esse serviço gratuito. E aí, a gente vai priorizar, de início, quem tem certificamento. Mas isso ainda depende de muita negociação. A gente tem que saber quanto que isso vai custar a nível de produtor. Mas a ideia é popularizar a tecnologia dentro da cafeicultura. A gente não está nem querendo trabalhar com... Com soja, cano. Com soja, cano, por enquanto, porque realmente a gente não tem como... Nós temos dois drones desse aqui, né? No Estado. No Estado. Entendeu? Então... E vocês dois e quem mais? É, só Deus. E Deus. E os gabionais? Não, e o outro que vem... Não, tem uma equipe que está sendo treinada para assumir esse drone. Está lá de Belo Horizonte. Então, a gente teria uma equipe que vai atender do centro, do sul para baixo, e uma equipe que vai atender o norte. É, planejamento da cultura, né? É, realmente. Você tem uma visão completamente diferente da sua cultura, né? Você começa a enxergar a sua cultura, você vai começar a enxergar a sua planta, né? Hoje, o que a gente vê, principalmente na cafeicultura... As alhas foliadas, as hidróneas, um monte de coisa... Então, é porque o que a gente vê hoje dentro da cafeicultura é que cada planta tem uma diferença, entendeu? Porque hoje, a variação dos talhões, de plantas... Dentro do talhão, de plantas dentro... Você pode perceber por essa análise aqui, ó. Olha aqui, você tem dentro do talhão plantas que estão praticamente... Todas as situações. Então, você tem todas as situações dentro do mesmo talhão. No geral, esse talhão está muito bom. Mas, olha aqui, você tem plantas dentro dele que refletem a diferença. Então, assim, é um tratamento muito individual hoje, a cafeicultura. Para a gente chegar num ponto onde nós teremos isso aqui, praticamente, assim, uma área quase todas... Igual, né? Homogenizada. Homogenizada. Ainda vai demorar um bom tempo. A agricultura de precisão, hoje, em milho, soja, já está chegando nesse nível... E cana, cana está super avançado, né? Já está chegando nesse nível de você ter plantas praticamente idênticas dentro de um talhão. Está relacionado com o cipro também, né? Cana, milha, cipro mais curto, né? Não, mas tem um trabalho com o cipro, com esse tipo de análise espectral, que consegue identificar greening. Então, por exemplo, você pega dentro de... E isso é importantíssimo, né? Até falar... Foi a primeira vez que levantaram essa questão hoje. O greening é uma doença que não tem cura. Então, quando você tem um problema do greening, você tem que exterminar a planta. Antigamente, há tempos atrás, quando não utilizavam uma tecnologia dessa, eles exterminavam praticamente o talhão todo onde aparecia a doença. Hoje, o que eles fazem? Eles fazem o voo, analisam, vê pela análise espectral, vê quais as plantas estão doentes, e vai na planta, identifica se ela realmente tem greening, e retira a planta ou as plantas contaminadas. Então, isso dá uma economia absurda. Porque, você imagina, você tem um talhão de plantas lá, de mil plantas de laranja. Antigamente, você arrancava as mil. Hoje, você arranca quatro, cinco, seis, sete plantas. É bactéria? É, é uma... Não é uma bactéria, é uma virose. É vírus. É, é uma vírus. Ele é transmitido por um micro-hemenópteo que suga a planta e ele transmite. Um dos hospedeiros desse micro-hemenópteo que faz a dispersão é a murta. Sabe aquela murta-flor? Então, as cidades que estão perto de Brotas, naquela região que produz muita laranja, eles tiveram que exterminar as plantas do meio da cidade. Porque tinham várias plantas daquela... Planta ornamental. É uma planta ornamental, utilizada na arborização urbana. Arborização urbana. Mas o Estado de São Paulo, hoje, não está convivendo com o gringo? Com mais adubações, mais tratamentos. É, então, esse aí... Hoje, eles não estão fazendo uma raquinha mais. É, então, essa... Então, essa é uma... Não, mas eles estão convivendo. Sim, mas está eliminando. Essa tecnologia é que está ajudando. Então, assim, você... Hoje, então, você faz uma análise da área, né? Através do sensor multispectral, identifica as plantas doentes e retira só as plantas doentes. Não, mas não estão arrancando. O que eu falei, o Estado de São Paulo já tem alguns... É, arriscado. Eles hoje já estão trabalhando em cima daquela planta. É, é. Porque eles... Na verdade, eles identificaram o vetor de transmissão. É, eles estão controlando o vetor. É, eles estão... Isso, exatamente. Controlando o vetor, mas mantendo a planta doente com mais tratamento. Isso, exatamente. Mas controlando o vetor. Controla o vetor. Então, por isso que eu estou falando. Eles exterminaram todas as plantas dentro da cidade. Ah, é, hospedeiro, né? É, hospedeiro, amor. Mas, Jota, o VANT é esse danado aí? É, então, é boa pergunta. O pessoal fala assim, ah, isso é drone, isso é VANT. Isso é tudo a mesma coisa. VANT é veículo aéreo não tripulado, tá? Então, assim, aquele veículo que vocês estão vendo aqui, também é um VANT, mas ele é conhecido como drone por causa do som que ele emite, que é igual a um som de abelha. Então, por isso, mas esse aqui também faz o mesmo som, porque ele também tem um motor que é similar àquele lá, que faz o mesmo barulho, tá? Ele faz um barulho de, de, quer ver, eu vou mostrar aqui um pouso dele. Drone significa isso, o nome? Drone em inglês é... É, drone é o nome inglês, né? Vai achar curubu, não vai pegar fogo, né? Ah, conta pra eles pedem. Pra eles pedem. Oi? Urubu atrás disso aí. Pois é, então, nós estivemos lá em Capelinha. Com essa capirão. É, capirão, urubu, 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 urubu anda atrás, impressionante. Impressionante, voando atrás. Pra onde você vai? Invadiu o território dele. O primeiro voo que eu fiz com ele, assim, e tava voando, aí uma criança do produtor falou assim, não, olha lá, tá seguindo ele, ele acha que é irmão, né? Eu falei, ah, não é ri. Nós fizemos mais uns 10 voos. Todo voo, onde tem urubu, tá atrás dele. Parece que ele paquera. Agora, o gavião... O gavião não, o gavião, ele vai e ataca. Se pegar e destruir. Vem se eu ver com isso até no céu. Ai, que... Paquera. Pois é, e a paquera? Esse aqui, gente, eu vou mostrar aqui, se vocês conseguirem ver. Esse aqui é um... É a decolagem dele, tá? Esse é o barulho do motor, ele tá bem baixo, porque não temos caixa. Aí você joga ele pra cima lá. Pronto. Não tem controle nenhum, não põe a mão em controle remoto. Ele vai, vai sozinho. Aí ele faz lá o plano de voo que a gente estabeleceu. Programado. É, ele faz o que tá programado. Ele sai, levanta, atinge a altura que ele vai mapear e vai embora. E outra coisa interessante nesse drone. Por exemplo, ele mantém a mesma altura em todo o perfil do solo. Ou seja, se você tem uma parte mais baixa, uma parte mais alta, ele voa mais baixo ou voa mais alto. De acordo com a altura do solo. Então, ele é o único hoje, no mercado, que faz isso. E esse aqui é um pouso dele. Vou mostrar um pouso dele aqui. O pouso já tá certinho. O pouso... Ah, já acertou. Já acertaram. É, o pouso é meio... Você fica olhando aqui no horizonte. Por que isso? É, tudo. Então, ele meio que se joga mesmo. Então assim, não dá pra ficar... Ah, faz uma demonstração aqui. É arriscado. A gente não faz isso. Não fazemos demonstração. Porque realmente tem que ser algo bem planejado. Muito bem planejado. Pra você evitar dano na aeronave ou até acidente. É, um colega meu foi lançar o drone e teve problema e bateu o dedo aqui na hélice. É. Ele cortou esses dois dedos aqui assim. Não arrancou o dedo fora, mas tirou praticamente a digital dele. Então tem que ter cuidado. Não dá pra brincar com ele. E ele é desmontável, tá gente? Aqui ó. A gente geralmente faz aqui ó. Tá? Desmonta e coloca dentro dessa caixa aqui. Isso é material. É, isopor. Vamos pegar. Só não pega na onda de vidro aqui. Isopor ou fibra? Isopor mesmo. Isopor. É isopor. Essa parte de plástico aqui é mais pra proteção. Que ele pousa de barriga, né? Então não dá muito impacto na hora da pele. Ele pesa, é. Ele pesa, com a bateria, 900 gramas. Que isso. Parece uma fibra assim de... Ele chama-se isopor náutico. Ele não pega fogo. Tá? É a única coisa que eu sei dele. Mas ele não é prova de pedra, viu? Pedra descasca. Rala tudo. Rala, cara. Nós já passamos por isso. Ô Pedro, ele fez uma pergunta aqui. Você sempre ouviu. Faz a pergunta. Meu café, todo ano, morre aí bastante. Três, quatro pés em língua. Ele fala que é faísca, mas não é. Diversos pôr. Não fala que é dever de raiz. Ele não descobriu ainda que doenças era isso. Através disso aí descobre. Não. Então, ele faz... A leitura espectral, que a gente chama. Ela é só uma leitura de saúde da planta. O problema. É. Descobrir qual é o problema. O P é quando vai lá. Exatamente. Não tem como você... Ele não é Deus, assim. É, não. Na verdade, não. Não, assim, ele faz a leitura espectral. E vai achar onde é o problema. Ou você está achando. Ele faz assim. Ele vai ter que fazer as análises. Não, não. Não, não. Aí você tem que analisar. Não, não. Tem que analisar. Não, não. Tem que analisar. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho